Isso aqui que é economia pro cliente, rapaz! Desta forma fica muito fácil puxar um piso de banheiro, principalmente pra quem tá começando na área da construção. Pra fazer as mestra usamos perfil galvanizado porque ele não oxida. Eu cortei assim! Essa parte tem que ficar rente com o ralo e o ralo tem que ficar mais baixo pra ter a queda da água. Mas primeiro, antes de concretar o piso do banheiro, tive que concretar este quarto que tivemos que quebrar para deixar ele totalmente nivelado com o restante da casa. Agora sim, depois de ter concretado, vou te mostrar como bater o nível. Como vocês podem ver aqui na porta, tirei o nível com 1 metro. Essa talisca já na porta do banheiro, como vocês podem ver, o nível do perfil está a 1 metro. E já essa parte onde vai ficar o ralo está com 1 metro e 3 centímetros e meio, pra ter uma boa queda da água para o ralo. E nesta parte de frente à porta do banheiro ficou com 1 centímetro de queda. Então, com certeza, a água vai descer toda pro ralo. E eu esqueci de mostrar, mas a talisca daquele canto ficou com 1 metro e 2 centímetros. E desta forma que nós fizemos, batemos a talisca e parafusamos o perfil por cima dela. Com certeza, desse jeito, até minha ajudante agora virou pedreira. Só que a mulher, depois do piso pronto, ela olhou lá pro ralo e falou, não, não ficou queda lá pro ralo não. Olhando assim, parece que ele está mais alto. Golpe de vista, minha senhora. Isso aí chama golpe de vista na construção. Aí eu tive que colocar a água em um balde e jogar lá, pra ela ver que realmente a queda estava lá pro ralo. Isso aí, às vezes, é golpe de vista. Você olha, dá a impressão que está sem queda. E fui até na parte que vai ser feita a caixa de inspeção, pra ver se estava tudo certo. E o perfil galvanizado que eu usei pra fazer a mestra, eu poderia ter tirado ele, mas eu não tirei porque ele, como é galvanizado, não vai enferrujar. Deixe sua opinião nos comentários que eu já estou aqui lendo.